Está no primeiro capítulo de Jó Meus irmãos, nós não somos melhores que Jó, talvez um pouco piores Jó é este homem extraordinário Agora Jó, ele sofreu o que nós conhecemos que ele sofreu O que foi que ele sofreu? O que foi que ele perdeu? Ele perdeu tudo o que tinha Ele era um homem rico E vocês sabem que a Bíblia diz Que ele era o homem mais rico do seu tempo Está aqui, neste capítulo Depois o irmão, o irmão pode ver E ele perdeu tudo, imagina você perder tudo Não, Daniela não perdeu É desespero Jó perdeu tudo Todos os bens, as ovelhas, os pões Tudo o que tinha ele perdeu, tudo E como se isso não bastasse Os filhos estavam fazendo uma reunião E o texto diz que inclusive seus filhos eram filhos maravilhosos Além de toda a sua riqueza Além de toda a sua riqueza de 7 mil ovelhas, 3 mil cabelos, 500 juntas de bois 500 juntas de banho, 500 juntas de bois 500 juntas de bois, 500 juntas de bois Muita gente que trabalhava com ele E era um homem mais rico do oriente E tinha os seus filhos Filhos Que ele Talvez orasse todos os dias Por esses filhos Além de perder todos os bens Ele perdeu os seus filhos E morreram todos Morreram todos Que rasteira Não Eu tenho três Eu tenho uma filha e dois filhos Que bom ter-nos E Jó perdeu todos os filhos Morreram todos Tragicamente Isso é muito doloroso para um pai Para uma mãe É quase impossível resistir Só quem não é pai e não é mãe Talvez não consiga avaliar profundamente isso Ele perdeu De uma vez só Todos os filhos Como se não bastasse Ele perdeu também A saúde A saúde Foi colocado para O lado de fora Da cidade Para morrer Do lado de fora Dos muros da cidade Até a esposa incrédula Porque tem crente Que tem esposa incrédula Ou vice-versa A esposa Não era crente não A esposa Vai lá fazer uma visita Para ele Lá no mar Jogado lá Doente Passando Caco de telha Sei lá do que É razão da coceira Do corpo Não aguentava mais Estava mais correndo Coisa Angustiosa E a mulher chega e olha para ele Ao invés de dar uma palavra De apoio Ao invés de cuidar do marido Ajudar o marido Dizer alguma coisa Que pudesse Encorajá-lo Ela diz assim Você ainda sustenta A sua fé Nesse seu Deus Que isso Amaldiçoa seu Deus E morra Chega de sofrer Agora eu sou uma mulher pobre Eu era rica As mulheres mais ricas Aqui do Oriente Agora eu não tenho nada Como se não bastasse Morreram nossos filhos E agora eu vou ser aí Apodrecendo Pedido Que Deus é esse Amaldiçoa Logra-se Deus Morra Caraca Com tudo Mas Jó Jó ele disse assim Para aquela mulher Em mulher Como diz isso Uma louca Assim diz isso Eu sei Olha como é Eu sei Meu Redentor Meus irmãos Passando pelo vale Da sombra da morte Não importa Que situação Você precisa ter Esta confiança De que um bom pastor Vive Está presente E ele quer Te proteger E protege De lado Quanto a vez Você já Que estudou Deus Perguntando Por que Eu estou passando Por esta situação Eu não vou Eu não vou pedir Para levantar Porque diversos Levantariam Quanta vez Você já Já ficou Perguntando isso Deus Por que eu estou Passando por esta situação Por que meu filho Está desse jeito Por que minha filha Está assim Por que meu marido Isto Por que minha esposa Aquilo Por que isto Por que Por que Por que Quantas vezes Você já Perguntou Por que Quantas vezes Você já Questionou A Deus E até A você mesmo Perguntando O que é que Eu fiz Para passar Por esta situação O que é que Você fez Você não fez nada O que foi O que Jó Fez De errado Para passar Pela situação Que passou O que foi Que ele fez Fez nada Era um homem Tenente a Deus Era um homem Íntegro Era um homem Justo Era um homem Que confiava em Deus Ele não fez nada Você também Não fez nada Para passar Pelo vale Da sombra Da morte Ele perguntou Que pecado Cometi Que erro Cometi Para passar Por esta situação Você não fez nada Jó Não fez nada O importante É que você Não vai passar Pelo vale Da sombra Da morte Sozinho Como Jó Também não Passou O bom pastor Vai estar Com você Ele vai Caminhar Com você Ele vai Trazer As provisões Vai proteger Você Tu estás Comigo Nós não podemos Perder isso De vista Senhor Está Comigo Somente Esse nosso Pastor Pode guiar O homem Pode guiar A mulher Através Da morte Ainda que eu passe Pelo mar Da sombra Da morte Todos os demais Guias Que queiram Nos conduzir De um Para outro Lugar Voltam Para trás Do viajante Quando ele morre Somente Deus O bom Pastor O bom Pastor E olha O que foi Que aconteceu Com Jó Depois Que ele Perdeu Tudo Mas era Um homem Íntegro Justo Tenente A Deus Quantas Experiências Deus permite Passar-nos Para o louvor E glória Do seu próprio Nome Para a exaltação Do nome dele Se ele sabe Que a irmã É fiel O irmão É Íntegro É justo Ele pode até Permitir Que o irmão E a irmã Passem por De determinadas Experiências Para que ele Deus Seja Exaltado Eu fico Imaginando Quando Jó Curado Da sua Infermidade Voltava Para dentro Da cidade Que é Que as pessoas A população Mas o que? Ele não estava Morrendo lá fora Agora está Entrando aqui Saúde Vigor E Deus Fez com que Ele recebesse Duas vezes Mais Tudo aquilo Que ele havia Vido Deus quer te Abençoar Deus quer Multiplicar Sua despensa Deus quer Trazer Provisão Para a sua Vida O seu Casamento Para a sua Família Deus quer Proteger Você Deus quer Cuidar De você Seja alguém Que confie Nesse Nosso Provedor E nesse Nosso Protetor Que em momento Algum Ele falha Nós podemos Falhar E ele Até Compreende Quando nós Falhamos E nos Perdoa Mas Deus Nunca Falha Acredite O Senhor É o meu É o nosso Pastor Nada nos faltará Ainda que Andemos Pelo Vale Da sombra Da noite Ele está Comigo Está com o Mão Barba Sua barba Seu cajado Me consola Me protege Meus irmãos Caminheiros Igreja Batista Em Vida Da Bá Levante A cabeça Esta é a igreja De Jesus Os irmãos São ovelhas De Jesus E ele Quer subir As necessidades Desta igreja E não só Quer Ele vai Subir Ele quer Proteger Esta igreja Não só Quer Ele está Protegendo E vamos Poder Passar por Muitas Dificuldades Mas o Bom Pastor Está presente Para abençoá-los Em todas As situações Pelas quais Os irmãos Vierem A passar Sejam Índegros Sejam Justos Sejam Tementes A Deus Confiem Porque Deus Não vai Deixar Faltar A sua Graça Em abençoar E em Subir A todas As necessidades Desta igreja Não é Minha Nem sua Mas é Dele Sempre Para glória e honra Do seu próprio nome Que eu Os ajude Amém Agora Agora Nós vamos Passar A ceia Para cuidar Os irmãos Que ajudam A Diz A Diz Diz Deixar Obrigado. A ceia do Senhor, ela deve ser comemorada com alegria, não com licença, porque alguns poderiam pensar, é príncipe, vamos celebrar a ceia, o sacrifício de Cristo, ele morreu por nós, não tem o que pensar nisso, não é? Ele deu a sua vida, ele entregou-se a si mesmo por nós, mas uma coisa, meus irmãos, que, uma coisa que deixa a mim muito feliz, é porque nós não temos um Cristo morto, não temos uma imagem, nós não temos algumas igrejas, de um Cristo ensanguentado, uma imagem nojenta, ruim até direito, não, nosso Cristo está vivo, nós não seguimos o que nem morto, não seguimos o Cristo vivo, isso é maravilhoso, por isso que a celebração da ceia deve ser feita com alegria, não com tristeza, pensando no sacrifício, mas pensando na ressurreição, ele ressuscitou, e a ressurreição de Jesus é a razão de ser um cristianismo, se ele não tivesse ressuscitado, não estaríamos aqui, estaríamos aqui fazendo o que? é, mas ele ressuscitou, não é? E então a ressurreição de Jesus é a razão de ser do cristianismo, da nossa fé, nós cremos no Cristo vivo, e ele então reuniu os discípulos, e ele celebrou a ceia, celebrou a ceia com os seus discípulos, e disse que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor até quando, vem? Até a volta dele, esta volta que nós não sabemos quando é que vai acontecer, por isso é que nós precisamos estar sempre bem preparados, que o dia que vai acontecer, nós estamos preparados, meus irmãos, eu tenho, eu tinha um irmão, ele faleceu, não faz muito tempo, faz dois anos, esse meu irmão, ele era impressionante, e nós ficávamos até pensando na situação dele, porque ele era tão preocupado com a vida cristã, que eu vou dizer uma coisa, uma uma artesada, ele era tão preocupado com a vida cristã, com a volta de Jesus, ele pensava assim, se Jesus voltar e eu estiver dormindo, então, podia estar no calor de 50 graus, ele dormia só de roupa comprida, roupa comprida, pijama comprido de mangas, compridas e calça também, tudo assim, porque na cabeça dele, se Jesus voltar, eu não quero estar de pijama assim, curtinho, não, assim, o calor do Paraná, que nós falamos aqui no Paraná, no Paraná, no inverno, é inverno mesmo, mas para o sangue, é frio, tem alguém paranaense aqui? Tem? Aí, ó, tá, tá, tô se revelando, tô se revelando, no Paraná, no frio, é frio, e no calor, é calor, vai a Londrina, no mês de janeiro, é um pouco enorme, agora, não sei se o problema, o problema é de Paraná, é esse, porque eu quando ia visitar minha mãe da Londrina, e o pastor, né, eu queria colocar uma bermuda, porque eu não sou de lá, estava aqui, pastor vindo aqui, um dia eu coloquei uma bermuda, irmão Ezequiel, aí minha mãe olhou e disse assim, e eu sempre respeitei muito minha mãe mesmo, casado, com filhos e pastor e outra intimidade, aí ela olhou para mim e disse assim, negativo, vai montar calça, isso o quê? Mãe, mas um calor desse desde janeiro, tô suado aqui, não, não, vai montar calça camisa, meu Deus, misericórdia, não, vai, você é pastor, imagina alguém olhar para você, você está assim, desse jeito, com essa roupa pela metade, vai rolar, eu como filho, eu pedia, a gente me dá pra quem, eu coloquei o pacal, só a roupa, só a roupa, só a gente vai rolar, não, você vai rolar, Cristo vai voltar, não, tínhamos que estar preparados, um pouco de roupa, termo, né, uniforme pastoral, você que coloca o Agora estou com o meu uniforme pastoral Não é esse tipo de preocupação Que devemos ter Mas o preparo, claro, os irmãos sabem O preparo espiritual Estamos em condição de receber a Jesus E a gente receber quando Ele voltar Vai ser maravilhoso Celebrar a ceia até a volta de Cristo E a ceia é para a igreja A ceia é para a igreja E para mim é para a igreja reunida Por isso nós não levamos a ceia Na casa das pessoas A igreja reunida Ela celebra a ceia E a ceia é para a igreja Quem é a igreja? A igreja é aquela pessoa que um dia entregou sua vida a Cristo Confessando seus pecados Se batizou E agora então é membro da igreja Membro do povo de Cristo Da igreja Quem ainda não entregou sua vida a Jesus Quem ainda não se batizou Quem ainda não é membro da igreja Então não é a igreja A luta Não é? Se tiver alguém aqui assim Esperamos que você seja igreja logo Não espere não O tempo não espera O tempo passa Então Nesta noite Todos os irmãos e irmãs Em Cristo Todos nós vamos participar Com alegria Neste momento Da celebração da ceia do Senhor Que é composta do pão e do vinho O pão é pão mesmo Não tem problema não É como a Roste Que os católicos dizem assim Se morrer sai sangue Que sangue Não sai Não é? O pão é pão Que representa Que simboliza O corpo de Cristo E o vinho É vinho Espera Esse é o suco de uva Um dia fui numa igreja E celebraram a ceia E era vinho mesmo E eu tinha que dirigir depois Tinha que eu me preocupar Pra eu tomar aquilo Não teve a fome Entrou no caminho Suco de uva Mas não tem brincadeira É Porque o vinho Representa Simboliza O sangue De Jesus Cristo Que nos lavou Nos purificou E todos os nossos pecados Por isso nós andamos Leves Perdoados Lavados Purificados Pelos sangue De Jesus Então o vinho Ele Simboliza Exatamente isso Nós vamos distribuir O pão E os irmãos Me esperem Porque Vamos comer juntos Tá certo E depois Num segundo momento É que nós vamos Distribuir O vinho Por favor Os irmãos Peguem só o pão Os irmãos fazem Aqui diferente Pega tudo Num momento só Peguem só o pão E depois O vinho Tá certo Só o pão Agora só Peguem o pão Depois os irmãos Vão distribuir O vinho Tá bem Só o pão Vão Amém. Amém.